O Atlântico, que tem o histórico Thiago no gol com a número 2, o fixo é o Alain com a número 20, os alas da equipe do Atlântico é o Sonso Elton e Serginho, e jogando mais a frente o Rick, o Pivozão com a número 11, o técnico é o Thiago Raup, o Gordo e o único invicto tem Pedro no gol com a número 22, o Joe é o fixo com a número 20, os alas do Carlos Barbosa, Pedro Rey e Richard, jogando lá na frente o Pivozão é o Denner com a número 7, é o time de Carlos Barbosa para buscar um bom resultado fora de casa contra o rival, mandar também a cidade que você está enviando a mensagem, beleza, combinado, bola rolando o Brasil, e já vem o Atlântico na posição de bola, o goleiro lendário, Thiago, já bota na frente o desvio, o toque contra no travessão e Mendola dentro, gol do Galo, do Galo, do Galo, do Galo, e é do Jack, fede a gol, a bola bateu no travessão, depois o toque para ele dentro da área, joga para a rede, o Atlântico sai na frente, cedo, cedo, Galo de Erechim, abre o marcador no clássico, o Gé número 9, pegou, vem o time do Atlântico de Erechim, bate cruzado, chute do Lucas, passa muito perro, duas vezes campeão do mundo com a nossa seleção, quase, quase, passou pelo Thiago, vem para a tabelinha com o Henrique, Antoniazzi chegou, tocou para o Henrique, salva Pedro Bianchini, desganhar, ganhou, perdeu, na segunda tentativa o Fernando, está na cara do gol, bate o Pedro Bianchini, defende, correu para a bola, vem o Alain, prefere o toque para o Gé no pivô, voltou, bate para o gol, mergulhou o goleiro, tirou na sequência, defintrou, Serginho na bola, tem o Alain também por ali, autorizado, Serginho ajeitou, Alain voltou, Serginho perdeu, pode pintar o segundo, autorizado, correu para a bola, Serginho, perna esquerda, bate para o gol lá dentro, gol do Galo, do Galo, do Galão, é do Atlântico, Serginho, mensagem de amor para a mamãe, isso é muito lindo, rapaz, me emociona, me emociona isso aí, gol do Atlântico, 2 a 0, assina meu garoto, tiro livre, pode diminuir o Carlos Barbosa, Fernando posicionado para a cobrança, autoriza o árbitro, trocou o goleiro, correu o Fernando, bateu lá dentro, gol da Laranja Mecânica, Fernandão, Fernandão, manda o seu recado, porque o gol você já fez, joga a bola para o fundo do gol, diminui, Carlos Barbosa, tapa, tapa bonito na bola para tirar do goleirão, Carlos Barbosa diminui, está no jogo, assina Fernandão, clássico, está jogão, veio na cavada pelo alto, grilo, defendeu o Pedro, vai para a bola o Alain, veio na cavada pelo alto, emendou de primo, um palaço, carimba na defesa, Fernando pode empatar o jogo, João Paulo no gol, e aí você tem toda a visão do goleiro, lá do outro lado, o Pedro, Fernando, correu para a bola, perna direita, bateu lá dentro, gol do Carlos Barbosa, e a do Fernandão de novo, que tiro foi esse, que bola teleguiada, incrível, 100% de aproveitamento no tiro livre, empato clássico, Carlos Barbosa deixa tudo igual. A bola chegando mais atrás, o Pedro Rey bota no corredor, bolão na cara do gol, Thiago defendeu. Que bola do Thiago, hein, está de brincadeira. Gé, devolveu, vem o Alain, bate para o gol, na segunda trave, pegou o gol do Suelton, perdeu. O Atlântico tem jogadas ensaiadas, treina muito, bola parada. Característica do técnico Raup. Olha o Alain, toca para o gol lá dentro. Gol do Galo. É do Galão, do Galão, do Galão. Rick, eu falei, cara, eu avisei, não avisei. Tem jogadinha ensaiada e o Rick só desviou, matando o goleiro Pedro. Está na frente de novo, o Galo. O Alain enganou todo mundo, menos o Rick, porque estava o quê? Estava combinadinho e ele joga para o fundo do gol. Está de novo. Alô, Boa Terra. Esticou no fundo do quadro, vem o gol do Biel, salve em cima da linha prática. Aí para a bola o Alain, autorizado, tocou para trás, limpou. Serginho bateu para o gol lá dentro. Gol do Galo, do Galo, do Galo, do Galão. Abre de novo vantagem de dois. E o Serginho está de brincadeira, Serginho. Amplia a vantagem. É o quarto gol do Atlântico. Está de brincadeira o Galo. Quatro para o Atlântico, dois. Carlos Barbosa. O Serginho, o último a tocar, foi o Jeca. Essa pressão existe, claro. Mas é uma equipe experiente, galera. Roubada de bola, Suelton, na trave. Bola comprida. Bem esticada. Que bolaça. Um chute para o gol, salvo o goleiro Pedro. Bate de perna esquerda para o alto. No quique da bola, tenta pegar. Proteção sobrou, bateu para o gol. Palácio explodiu no Suelton. Cara, Suelton, desiste, cara. Desiste. Cobrança do Pedro Rei. Richard. Bate para o gol. A esquerda do Thiago. Bola. Falta no Biel. Traz para dentro. Apertou o Suelton. Salvo o goleiro Pedro Bianchini. E o Atlântico joga pelo empate. Para a semifinal. Pegou o Grilo. O Grilo bateu na trave. Explode. No lugar do Brasil, tem gente acompanhando o futsal. O Alain bateu. Que balaço. Que que é isso. Que foguetaço. Um canhão do Gé. Tá de brincadeira. Uma bazuca do Gé fuzilando o goleiro. É o gol mais bonito da noite. Na dancinha do Gé. A galera aplaude de pé. Uma pintura no caldeirão do galo. Gé número nove. Eu quero ver de novo. Bota logo esse replay, meu garoto. Um foguetaço. Um foguetaço. Levantou o Alain do jeito que veio. Soltou o canudo. Gé número nove. Caneta de ouro para você. Assina que a obra de arte é sua. Que isso, meu garoto. Marcelo Rodrigues. Caiu até essa ele. Tirou a onda. O Atlântico joga pelo empate no tempo normal. Joga por três. Ou melhor, por dois. Dos três resultados possíveis. A Liga Nacional volta no próximo sábado.